Vamos lá, mais outro tesouro, Andoros Maneira a floresta ali atrás, ó Os mesmos inimigos de novo Ah, é, eu lembrei, né Existia esse jogo pra Mega Drive É, também, é só que ele era diferente Eu acho que ele não era assim, não Eu acho que ele era diferente De repente eu dou até uma olhada, se eu conseguir Eu dou uma olhada nele Pra ver como é que ele era Vai pra lá Não! Beleza Uma maneira aquela floresta seca ali Ah, vamos lá, vamos tirar esses inimigos daqui, vão Hein? Tchau Oh, o cara... louco Louco, mas foi uma vida Quer dizer, mata mesmo, se cair é uma vida Eu pensava que não era uma vida não, mas O cara só veio pra mostrar que é uma vida Ah, acabei de perder a vida e ganhei a vida O maluco veio de voadora aí, ó Ó, pedra, vou ficar até aqui em cima Opa, vai, vai, vai pra cá, aqui vai Beleza Aproveitei ainda o espacinho da tela Pô, daqui a pouco eu ganhei outra vida Olha lá, já estou com 764 mil? Agora os caras estão batendo durante o meu golpe, ó Interessante Amigo de apelação Agora estão batendo durante o meu golpe, isso é interessante Interessante, mas acho meio apelativo, cara Imagina, estou dando um monte de vida pra você Aí vai tirar tudo Depois tira tudo, todas as suas vidas Porque os caras batem durante o teu golpe E pulei lá na floresta Tem alguma coisa atrás da árvore Opa, um buraco ali Vamos ver, em cima da árvore Esse buraco faz alguma coisa Não, a mancha Acho que aqui embaixo não pega não E ela andou? A mancha andou? Não, parece, né? Dá da mancha aí, cara Tá vendo? Não É, eu estou meio protegido pela mancha ali Ah, fui dar mole, dei mole pro gordinho Aí todo mundo pra lá Se subir a mancha pega Eu dei mole, pensei que o negócio ia bater nele A mancha, vou dar espaço pra ele não Vou dar espaço pra ele não Isso aí, comemora Opa, ele deve ser live Uva Peguei uma uva ali Nem apareceu Mas tá escrito grape É, o problema é que a agarrada Não tira nada E os caras saem da tela E me dão essa espancada forte Ó, veio voando Não, quero acertar o alto Isso Ah, tomou um corte bonito ali Nem conseguia defender Já chegou tomando um corte Isso Olha lá Veio o carinha lá Pensei que era o gigantão Veio o maluquinho pequenininho Bora, vamos matar esse pessoal Esse cara tá ficando com mais life também Eu não evoluo nada, né Mas os caras vão ficando com mais life Opa, quase que eu fui direto na mancha ali Opa, quase Eles têm que acertar o gordo ali Vai para lá Vê se a mancha pega A tua Opa, pulou por cima da mancha Caraca, eu te vei sem querer ali No finalzinho do gordão Vem É, joguinho Bora inimigo Tem que ver mais inimigo aí Até eu tô curioso, cara Será que eu consegui zerar isso assim Depois de tanto tempo Porque a princípio o jogo não tá trazendo muitos desafios não Ele tá bem tranquilo Quando eu toda vez colho pro life Meu life tá pouco Tá pela metade Entretanto minhas vidas estão três vezes a mais Eita, chuva de pedra Acabou Ó, o gordão vem correndo O melhor é que eles correm pra tudo quanto é lado, né Deixa eu derrotar esse gordinho aqui primeiro Ih, o cara tomou um golpe Que bom Vai acabar morrendo antes Pronto, vai Isso Ah, eu fui subir Água negra Caramba, o cara não tá deixando eu fazer nada não Pensei que tivesse morrido Pensei que tivesse morrido Não, tem que esperar chegar perto isso Não, ótimo Matou o gordo Matou Não, tomei a pancada Eu não tô nem muito preocupado em desviar Tô sendo sincero Acho que eu tô com tanta vida Acabei de ganhar mais uma Todas que eu olho Pra ver meu life Eu só vejo as vidas Aumentando Aí eu mesmo tô até despreocupado Claro que se eu pegar Uma melancia aí Eu vou pegar pra encher meu life Mas eu tô bem despreocupado Olha lá Passei a tela Mas de repente vem até uma melancia agora Desce o chefe Caraca Mas de novo esse gordinho aqui Ih, foi embora Ui Fiz nada Os caras só me encostaram E me jogaram no chão Pior que não veio life não, né Caraca O alcance dos golpes do cara é grande, cara Olha lá Eles vão certinho pra Não, não Olha o life O que eu falei? O que eu falei? Vai chegar um momento Vai vir uns inimigos aí Que vai ter life tudo embora Por isso que o jogo te dá muito life Acho que nem dá pra agarrar eles, tá? Não, passei direto Eles me... Olha, foram duas vidas Falei Achei o momento que as vidas todas Todas as vidas iam ser coletadas Vou ter que tomar a pancada de longe Pô, mas ele agarrou Tirou a metade? Bora, Luke, brother Se afasta Luke, brother 1 e Luke, brother 2 Vem, vem pro golpe Vem pro soco Vem pro soco Se afasta Ótimo Um foi Não sei se mata os dois de uma vez Pronto É, mas olha Levou duas vidas, tá? Eles não morreram não Acho que eles foram embora E daqui a pouco volta Mais pra frente volta Eu vou ganhar mais uma vida aí Cadê? Não Daqui a pouquinho Mais um tesouro encontrado E vamos avançar Isso aí, continuando, né? Faltam quatro fases ainda Vamos para Banjamar Banjamar A Banjamar Banjamar Ah, o passarinho me levou Eu queria Aranlife E caraca Que isso? São uns cachorros? Mas é isso mesmo? Olha lá Gainé vida De novo Os caras estão violentos Agora É, fica defendendo Nossa, não Eu quero correr Para dar uma pancada nele É muito chato Tatuado Olha lá Cachorro Sei lá Que que é isso É o pior Que eu não vi De novo o nome Agora Os carinha Estão Abatendo mais Foi? Não Ainda tem É, agora Estão parando Na frente do suco Tudo corajoso São todos corajosos São todos corajosos Eu pensei que era para subir Eu pensei que era para subir Era sim subida Você colocava para o lado Mas não Tem que pular mesmo De novo Bom, essa aí me enganou De novo Coitado 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 O outro lá O gigantão Está tomando Uma pancada Do ferro Não consegue me acertar Não Não consigo nem jogar o cara Lá para cima O cara não sobe não E é difícil Agarrar ele Que estranho Ótimo Consegui Eu acho que é pão Isso mesmo Eu vi pão Mata Ótimo O que você está fazendo aí Cara Gordo Caramba Gordo Calma aí Gordo Gordo me deu duas pancadas Combo Dois hits Dois 100% De aproveitamento Tem um carinha para cá Não consegui escapar não Não Ah Não dei Dei mole Esse jogo é diferente dos outros De andar e bater Esses caras correm para todas as direções Morrer Ô Gordo Parabéns Se tivesse algum tipo de golpe super especial Esse gordo merecia Porque o cara tirou bastante life Ih, o cachorro de novo Otários Caramba Vai ficar perdendo esses cachorros direto Vamos lá Agressão Nossa A mulher deve ter dado aquele salto dela Esse salto aí Ela está com o life cheio ainda Ah, na hora que ia mandar pancada nesse cachorro É, os caras estão começando a agredir de bobeira Os caras vão do nada Ou você manda um soco Ah, o cachorro é chato O jogo do pet tira muito pouco life, cara E os inimigos estão repetindo demais Já Está cansando, sabe É um jogo que Na época era maneiro Claro, jogar em dupla é maneiro Mas caraca Mas caraca Cansa porque É pouco inimigo Os mesmos inimigos Os mesmos modos de matar E o outro tira pouco life Opa Bife Nossa O cara me grudou com o chute Eu pulei errado Na verdade eu acho que nem ia conseguir tirar o golpe desse gordo Antes que ele corra Antes que ele corra É, se começar a correr o mais fácil mandar especial Opa, se pegar certinho na ponta da espada vai O problema é que eu não Eles não me dão muito espaço não Mas aqui eu acho que dá para encurralar eles Fatiar 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 Dá falta um Os inimigos também não batem Geralmente não batem quando você está batendo em alguém E eles esperam a vez deles Não Retira o que eu disse Ah, na hora que ia jogar Na hora que ia mandar o balão A mulher Ah, eu ia falar isso A mulher vai mandando chute dela Na hora Na hora agarrou Não, o que importa é que está acertando os outros Vai para lá Opa, aqui ele me acerta Vambora, vamos derrotar essa galera Estou com 12 vidas de novo Vamos lá Vamos derrotar essa galera Ah, não deu Não deu Vou mandar golpe nela antes Bora, Lady Pirata Eita, na hora que ia fugir Eu vi um negocinho aparecendo Me larga É o Konki É o chefe mesmo Vai tomar só Navalhada forte aqui Caraca, bateu no chão Vai, vai encurralar vocês Mas o cara saiu do macete É, ele me acertou no chão É, ele me acertou no chão mesmo Posso nem cair no chão mais Os caras estão violentos Olha lá Até, tive que até rodar ali Caramba, o cara O aproveitamento desse cara aí é bom Que tatuado aí Mas dá pra pegar Deu O cara tatuado ainda tá vivo Matar os carinhas aos poucos Isso aumenta o gameplay Mas o fator, assim, de inversão Cai bastante Porque é a mesma coisa Os inimigos são iguais Ah, tirando o cachorro Esse gordo aí Tirou a minha vida Minha já Vai tirar a outra Se eu der mole Vou matar ele primeiro Ótimo Você vai ficar aí Vai ficar defendendo Daqui a pouco Quando eu matar todo mundo Eu te ataco Opa Ou não, né Agora eu posso atacar o cara É, não esperava que ia vir um cachorro aqui Vai pra tela Caraca Caraca, os cachorros vêm do nada, cara Pô, tá bem lembrado dos cachorros 20 anos depois Difícil Pronto, foi Chefe Mais um chefe Vamos ver Ih, é um dragãozão, né Ih, já começou Ih, já começou E eu tô aqui Olhando pra ele Ah, que isso Caraca, deixa eu fazer nada O super golpe que eu mandei, né Sombra É, eu encosto nele e tomo uma pancada Tem até pancada forte Eu acho que não dá pra acertar nele na parede não Mas ó, minhas vidas irem embora Quiró, qual é o nome dele? Quiróptus É, tá me ficando mais rápido Mas eu também já peguei o seu macete Eu acho que não dá pra dar duas pancadas não Vou tentar Se eu conseguir, né Não, não dá não Deve dar não Ele tá tão tranquilo que eu acho que nem precisa Isso aí, tá morrendo já Tô tranquilo Mais uma ou duas pancadas ele já era Mais uma Pronto, frentei até um dragãozão agora Daqui a pouco ganha mais uma vida Vira 10 Gameplay tá longo Já sei que o vídeo deve estar dividido Ó, mais um tesouro Quarto tesouro encontrado Tchau 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 Tchau